A polêmica continua. Quem deve pagar o jantar? Esse é o grande assunto da semana. Sim. É o grande assunto da semana. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É a falta. Eu não sei se é falta de assunto. Falta de assunto. Se é falta de um terreno pra você limpar o terreno. Uma louça. Um lote. Um simples lote. Mas é o assunto do momento. Qual é o assunto? Qual é? O homem ou a mulher para pagar o jantar? Para comentar esse fato trouxemos alguém muito experiente. A dama das novelas. Senhora Laura Cardoso. Uma salva de palmas. Que isso. Falta de mim, meninos da... Na minha época que acabava o jantar era um homem. Hoje em dia não tem mais jantar romântico. Na minha época era lagosta, caviar. E o homem nem tocava na mão da moça. Hoje o rapaz pagou um dogão e já quer empurrar a salsicha. Muita calma. Como diria Olavo Bilac. No primeiro encontro, o moço deve sentir o cheiro. Mas não pode comer o bacalhau. Na minha atual idade, se me pagar um miojo e um tango e uva, eu vou pra cima. Ouviu, Superman? Hoje tá tudo mudado. Tem homem que gosta mais de linguiça do que brusqueta. Ouviu, Superman? E mulher que gosta mais de carpaccio do que de nabo. Antes de ir embora, eu só queria fazer uma pergunta pro Superman. Você tem colher, Superman? Você tem alguma colher? Não. Que pena, porque hoje eu tô dando sopa. Um beijo, Emílio e todos. Boa, Laurinha. Boa, Laurinha. Muito bem, um texto bonito. Texto lindo e bem interpretado. Texto lindo de Fábio Goeré. Muito bonito. Vai fazer show, Goeré? Não, agora não vou fazer mais shows, só o ano que vem. Não, dos anos. Isso é graça. Aposentou com o dinheiro de ontem. Antes de tudo, queria agradecer o pessoal aí que foi no show de Osasco ontem. Putz, muito bacana. Que showzaço, sensacional. Valeu, quando a gente estiver por aí de novo, a gente chama vocês. E agora tem show sem ser a próxima semana na outra. Então é melhor eu divulgar mais pra frente. Mas muito obrigado pelo espaço, Emílio e amigos da bancada. Boa, Guerezinho. Muito bem, Guerezinho. Então agora chegou a hora da mega agenda dele, nosso homem polenta, Rogério Morgado. É isso aí, hoje. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que esperar, porque duas sessões esgotadas lá em Sorocaba, na Black House. Amanhã, Talking Show ao vivo lá no Teatro Regina Vogue do Shopping Estação. Talking Show, primeira vez em Curitiba. Entra lá no Simpla, compra seu ingresso, corre lá, simpla.com.br pra você de Curitiba não ficar de fora, tá certo? Dia 6 de agosto, Santa Rita no Paraguai, lá no Pit Stop. Dia 12 e 13 de agosto, Florianópolis. É a vez de conferir o Talking Show ao vivo comigo. E Marcos Chiesa, o nosso boleta. Certo? Fala, Fiote. Qual que é o site? Vou falar pra você. Pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado. Do 19 de agosto, no My Fucking Comedy Club. O novo Comedy Club do Danilo Gentili. Aqui, ó, na Alameda Santos. Você entra no clubedoingresso.com. Dia 20 de agosto, Itaiandu. E a galera de Portugal pode conferir, comprar o ingresso. Olha aí. Reginaldo, sempre na agulha aí, com essa bela melodia. Pra lembrar que, ó, Lisboa, dia 15 de setembro. Lá no Cassino Lisboa. Rogério Morgado fazendo show solo pela primeira vez em Portugal. Você compra onde? No site Ticketline. E no Porto, em breve, as vendas estarão abertas. Tá certo? Pra contratar, você sabe muito bem. Contato, arroba, rogeriomorgado.com.br. Manda o seu e-mail. Contato, arroba, rogeriomorgado.com.br. Aí, ó, o Instagram, pra acompanhar mais a agenda. E pedir pra galera seguir aí, que em breve a gente tem 400 mil aí, se Deus quiser. É isso aí, Morgado.